Fala galera, tamo aqui de volta pra falar de coisas boas, pra falar de tops de fevereiro, os perfumes que se destacaram no mês de fevereiro, os perfumes que eu mais usei, que a gente falou aqui no canal, e que mesmo sem ter vídeo, às vezes, né, se destacaram aqui no nosso dia a dia. Então, se fosse você, ficava até o final desse vídeo, porque vai ter lançamento, vai ter novidade, aproveito também pra deixar alguns cupons de desconto, algumas coisas aqui pelo vídeo, dar algumas dicas bacanas pra vocês. Então não perde tempo não, já se inscreve, tá, se não for inscrito, esse é o canal Dupla Fragrância, com a minha esposa, a Joana, a gente tem vídeos aqui há dois, vídeos individuais, tá, falamos de todo tipo de perfumaria, nacional, importada, nicho, contratipo, inspirados, sejam bem-vindos, tá. Não esquece de ativar o sininho de notificações e, claro, deixar aquele like. Bom, galera, já começo trazendo um super lançamento da perfumaria nacional, perfumaria indie, fragrâncias com aquela vibe do nicho, né, aquela exclusividade de nicho. Tô falando pra vocês da Condé Parfum, tá, esse aqui tá nessa embalagenzinha aqui especial, né, esse saquinho aveludado. Tô falando dele, gente, do Caipi Darjan, Caipi Darjan, que é uma fragrância que homenageia a nossa brasileiríssima caipirinha. É um daqueles perfumes inspirados em drinks, né, em bebidas. E esse aqui, galera, vou mostrar a caixa pra vocês, tá, a caixa da Condé Parfum simplesmente é assim, ó, os tons vermelhos e azuis. Esse aqui é um outro perfume, é o Colône Bleu, tá, também topíssimo. Tem alguns vídeos aqui no canal, tem vários vídeos aqui, tem inclusive live com o Fábio Condé, vou deixar passando na descrição pra vocês, que a gente já fez aqui. Gente, e o Caipi Darjan, ele é essa inspiração na caipirinha. Cítricos, tem limões aqui, muitos cítricos, um toque esverdeado, uma pegadinha também amadeirada. Eu sinto, às vezes, até aquele dulçor, né, da combinação da caipirinha, né, gelo, muita refrescância aqui nessa fragrância. Tem um vídeo já aqui de impressões também, confiram aqui no canal, tá, gente? A resenha completa já já tá aqui pra vocês. Agora uma fragrância da Casa Marroga, né, eu não consegui trazer vídeo de resenha desse perfume, gente. Uma fragrância feminina, que veio chegando devagarzinho, veio conquistando a gente, e tomou aqui o coração, teve que vir pra coleção, eu já mostrei já no Instagram esse perfume, mas ele é simplesmente sensacional, gente, perfume feminino Emily em Paris. Quem curte a série, né, quem já gosta da série, claro que vai gostar também do perfume, muito provavelmente, mas ele é um perfume que traz aquele ar, né, gente, aquele ar de Paris, aquele ar de florais, toques adocicados. Ele conquistou bastante aqui, gente, porque ele tem umas nuances também adocicadas, umas nuances leves gourmands, tá, tem nota de macarrão, tem um toquezinho de champanhe, tem baunilhas, frutas vermelhas. Galera, que perfume gostoso, que perfume sensacional que Marrogani trouxe pra gente. Ele tem um ar frutado, um ar floral e uma leveza feminina, uma delicadeza feminina apaixonantes, tá? Bom, destaque de fevereiro, não tem como não falar desse perfume, se bem que eu acho que ele começou aí a vender, não, ele já começou a vender agora em fevereiro. Tô gravando o vídeo, gente, no dia 28 de fevereiro, tá, ainda a gente não virou um mês, mas esse perfume aqui teve vídeo também sobre ele esse mês. Homem Especiarias tá de volta, gente. Tem resenha dele aqui, mais antiga, tá, eu não peguei esses lotes novos, né, a caixa do novo, eu vou deixar uma foto aí pra vocês, ele tá um pouquinho mais escuro, a caixa era mais clarinha. Mas, assim, até o momento não se tem nenhuma informação de que mudou o cheiro, nada. Perfume praticamente deve ser o mesmo, tá? E uma fragrância da linha Homem, gente, que vale super a pena. A linha Homem já é uma linha de Natura que vale bastante a pena, porque tem perfumes ali pra todas as ocasiões. São fragrâncias que agradam muito o olfato masculino, né, os homens gostam bastante de sentir os perfumes, as mulheres também. Tem os meus favoritos, eu tenho um vídeo aqui do top 3 da linha Homem, e falo quase de todos os perfumes, são muitos. E esse aqui, gente, pra quem tava aguardando, ele tava fora de linha, voltou agora. É um perfume amadeirado, mas é um perfume com contornos cítricos muito gostosos. Traz um pouquinho de um cítrico alaranjado, um lance especiado, né, o nome Especiarias, que vai trazer uma sensaçãozinha, às vezes, quase que terrosa, e lembra aquele perfume importado Terre d'Hermes. Terre d'Hermes é um perfume bem mais caro do que esse aqui da linha Homem. Não são iguais, esse aqui ele é mais brasileiro, mais fácil pra usar e pro dia a dia. Ah, e se você quer esse perfume aqui, tá, atrás dele, tá, do Homem Especiarias, eu vou indicar pra vocês o nosso parceiro Natura aqui do canal, que é o Silso. O link do espaço dele tá na descrição, eu vou deixar junto também, logo no começo aqui da descrição, o cupom de desconto vigente tá no precinho, tá, gente. Abaixo de R$100 aqui esse perfume zerado, 100ml pra vocês, tá, da Natura. Voltou agora em relançamento, vamos falar assim. Essa próxima fragrância, perfume de nicho, que grata surpresa conhecer esse perfume, gente. Que perfumaço, tá, na proposta dele, realmente, ele é diferenciado, vale super a pena, gente. Mango Manga de Montale, tá, Mango Manga, nome, né, tem nota de manga, tem um cheiro muito gostoso de manga, eu senti aqui uma vibe nele de manga em calda, como se fosse um doce de manga, bem doce, bem suculeno. Mas ele não tem só cheiro de manga, não, ele tem nuances florais, ele tem jasmin, tem lang-lang, tem uma base amadeirada, então ele tem um toque frutado, adocicado, mas ele fica um pouco diferenciado na evolução, tá, e vai ter uma base mais com madeiras. Mas é um perfume de nicho, com cheiro de manga, super diferenciado, e que pode ser compartilhável. Esse decan aqui, tá, é a fração do perfume original, vocês conseguem aqui com o pessoal da The King of Decans, tá, gente. Eles vendem decans de perfumes de nicho e perfumes designers aí, importados, tops, lançamentos. O site tá aqui na tela, cupom de desconto e os links na descrição também. Estão curtindo os destaques aí, galera? Estão assistindo pela tela? Dá uma clicada na tela aí, vai aparecer um joinha, já reforça o joinha aqui pra gente. Esse aqui, gente, já fiz vídeo sobre ele, já falei bastante sobre esse perfume, Casa Paco Rabanne, pra mim um dos melhores perfumes frescos que eu tenho aqui na coleção, e ele é diferente, gente, eu usei ele esse mês, fiquei assim, sabe, pensando, né, como esse perfume é diferente, como ele é bom, ele tem uma vibe de alguns outros, é esse aqui, gente, da linha Paco Collection, tá, é uma caixa bem diferentona. Tem gente que fala que lembra assim, tipo uma caixa de microfone de música, né, que aqui é uma espuminha, mas o frasco é o diferencial aqui dessa linha, que são frascos flexíveis, né, vocês estão vendo, são frascos bem molinhos, né, parece um vinil, uma coisa assim, a tampa é de metal, o borrifador é de metal, mas a linha Paco Collection, e esse aqui é o Genius Me, o Genius Me, gente, é um perfume que vai trazer umas raspas de laranja, um toque cítrico bem gostoso, ele tem um pouquinho de madeiras também, tá? Gente, essa laranja, esse zeste que ele tem aqui é delicioso, gente, é muito gostoso, tá? É uma fragrância sintética que vai mais ou menos na vibe do Versace Purwom, tem aquela efervescência, aquele brilho, aquela coisa fresca do Versace Purwom, mas ele tem uma nota aqui, que é uma nota limpa, né, uma molécula que Paco Rabanne trouxe, chamada Crystal Fizz, que ela imita mais ou menos um cheiro de sabão em pó, um cheiro de limpeza, mas não tem cheiro de sabão em pó não, gente, ele traz essa coisa azulada, limpa, bem efervescente, super energizante, gente, esse perfume é fora de série, tá? Eu recomendo muito que vocês conheçam aí. Alguns contratipos que foram destaque no mês de fevereiro, eu começo com esse aqui, simplesmente, eu diria pra vocês que é um contratipo fora do radar, pouca gente fala desse perfume e não tem contratipo, pelo menos eu não conheço, gente. L'Absolu Parfum da In The Box Perfumes. Gente, esse perfume é inspirado no Hugo Boss Decente Absolute, que é um perfume, galera, que traz na sua saída aqui um pouco de frescor, um frescor picante do gengibre, vai ter uma base com vetiver de madeiras, mas o diferencial tá no meio, o diferencial tá numa frutinha aqui, num toque, num ingrediente, chamado Maninca, que é uma fruta exótica, tá? Ela exala vários cheiros, né? Um pouco frutados, às vezes lembra alguma bebida com cheiro de maracujá, com rum, então tem uma coisa um pouco alcoólica, sofisticada e amadeirada nesse perfume, gente. Essa frutinha, ela é afrodisíaca, tá? A Maninca tem essas propriedades. Então ele é um perfume, gente, pra chegar chegando, sabe? É um perfume muito envolvente, altamente sofisticado, com um dulçorzinho amadeirado, refinado, top, gente. Tem resenha completa aqui dele, só vocês conferirem, tá? Outros dois da In The Box Perfumes, acabei de fazer vídeo dele aqui, e olha, não tenho o que falar. Helix Man, Helix Man inspirado no Sauvage Elixir. Perfume aí sensacional, um perfume caro, né? Um perfume bem caro, porque ele é vendido a 60 ml e o valor dele aí, gente, é 700 reais na sua média. Aqui, galera, se você não tá afim de investir no Sauvage Elixir, o Helix Man vai fazer o papel com louvor. Que fragrância gostosa, amadeirada, licorosa, potente, com aquela vibe fresca, né, daquela toranja, aquela laranja, coisa meio alaranjada que ele tem, aquecida, né? Os toques especiados e bastante madeira e dulçor, como é o Sauvage Elixir. E uma menção honrosa aqui da Indebox Perfumes não tem como não mencionar. Que perfumaço, gente. Esse aqui é o auge da sofisticação e o auge, né, do perfume conquistador, porque esse aqui conquista demais, gente. Sweet From Heaven, inspirado num nicho caríssimo também, que é o Angels Cher de Killian. Que fragrância, gente. Uma nota de conhaque, canela, um dulçor, assim, que lembra uma pegada de mel, uma coisa muito adocicada, muito sensual. Que perfumaço. Sem contar que ele é uma bomba, esse perfume aqui. Cupom pro site da Indebox, tá aqui na tela, Indebox 5, vocês conseguem lá 5% de desconto. E fiquem ligados, gente, que em breve vem mais novidades dessa marca fantástica, que é a Indebox Perfumes, tá? Aqui no canal. Galera, esse aqui agora é um perfume que, dos melhores, assim, que mais me agradaram dos últimos tempos que eu conheci. Eu trouxe aqui a resenha pra vocês em fevereiro, né? E vou mostrar aqui pra vocês. É de uma casa de perfumaria nicho nacional. Se não conhece, tá perdendo tempo, tá? Que é a Lanvi Parfums. Olha aqui, gente. Só vou mostrar a apresentação pra quem não conhece, né? É nicho mesmo, galera. É realmente... Olha o frasco aqui. O Mood Indigo. Mood Indigo, galera. Esse perfume é sensacional. Ele tem um combo aqui de saída de melão verde com anis estrelado, um toquezinho especiado de pimenta, uma nota de maçã, um frescor, gente. Especiado, tão gostoso. Depois ele traz umas notas frescas, florais, como magnólia, frésia, notas aquosas que trazem esse lance refrescante pra ele. E no fundo, um pouco de madeiras, baunilha e um toquezinho de couro, que vai mais pro macamursa. Não é um perfume couro, mas é um perfume azul refrescante com uma vibe limpa, só que ao mesmo tempo com essa coisa um pouco sujinha, especiada do couro. Que fragrância gostosa, galera. Lanvi Parfums, tá? Mood Indigo. Eles têm várias fragrâncias lá. Se eu não me engano, são 9 e 10 fragrâncias. Tem vídeos aqui, tem cupom de desconto lá também no site da Lanvi, tá? Vou deixar na tela aqui pra vocês e tá na descrição. Outros dois inspirados, contratipos, que eu tenho que mostrar aqui pra vocês, gente, que esse mês eu fiz um vídeo da Tera Cosméticos. acho que de 10 perfumes, 10 ou 12 perfumes pro verão, pro calor. E esse aqui entrou como uma das assinaturas, né? Que é o Amorgos. Eu gosto demais dessa versão aqui, dessa inspiração do Bleu de Chanel ou de Toilette, que eu tenho por sinal, tá, gente? É um perfume, assim, bem fácil de usar, que agrada bastante, que muita gente acha até batido, mas, gente, ele é aquela fórmula pra não errar, tá? É zona de conforto pura. E aqui, gente, o Amorgos, você vai ter tudo que tem no Bleu de Chanel, com uma qualidade, com uma potência até um pouco maior, às vezes, o lado amadeirado, fresco, aromático, esse cheirinho de limpeza que ele tem, cítrica, e aquele toque masculino e confortável que só a Chanel tem, tá, gente? Um perfume realmente muito mais em conta, que vale muito mais a pena aí se você não quer pagar tanto por um Chanel, o Amorgos. O outro aqui, galera, é da Asa Parfums. É um perfume que eu fiquei bastante surpreendido também, gostei muito, que é o Asa Platinum. O Asa Platinum é inspirado nesse perfume importado aqui, que é o Invictus Platinum. Que perfume bom também, gente. Uma pegada mentolada, uma pegada fresca que ele tem na saída, mas a nota de absinto, esverdeada, uma lavanda muito fresca, masculina, e depois a nota de cipreste, mais esverdeada, que lembra um pouquinho aquela pegada meio que de pinheiro, mais leve aqui, mais equilibrada, e o Asa Platinum consegue reproduzir muito bem isso aqui, tá, galera? Tem vídeo aqui desse perfume, desse contratipo, e desse aqui também você encontra alguns vídeos aqui que falam sobre esse perfume. Eu vou indicar pra vocês no importado aqui, Alex Parfum. Alex Parfum vende perfumes importados, o pessoal que enviou pra gente esse perfume aqui, e já aviso pra vocês que agora em março vai ter um cupom de desconto lá também. Confiram lá no site, tem ótimas fragrâncias, a ótimos preços. Agora eu quero saber se algum desses aqui foi destaque pra vocês também nesse mês de fevereiro. Teve o feminino Emily em Paris de Marrogane, né? Mas todas essas fragrâncias aqui, gente, agradaram demais. Se não conseguiram pegar alguma informação, algum cupom de desconto que passou, tá tudo na descrição aqui também, tá, galera? Muito obrigado quem ficou aqui até o fim do vídeo. Bora pro mês de março. Até mais, galera. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.